Olá, o Nasul mais forte. O encontro entre os países da América do Sul aqui em Brasília resultou em compromisso com a democracia e fortalecimento da região. Na América do Sul tem um espaço extraordinário de crescimento para todos os países se se dispuserem a estabelecer regras de comercialização mais democrática. E hoje o presidente Lula deu sequência às parcerias e se reuniu com o chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro. Juventude na liderança. Cerca de 300 gestores municipais de juventude de todo o país estão reunidos em Brasília para debater políticas públicas e firmar parcerias. O encontro também receberá propostas para o orçamento participativo do governo federal. Fazer a participação social, a participação popular, é o canal de entrada do povo para o governo federal para absorver o conteúdo que cada um e cada uma de vocês produzem nos seus municípios para aqui a gente, numa grande caldeira, fomentar a política pública e apresentar soluções, projetos e programas para cada um e para cada uma de vocês. Máquinas na rua. O Ministério dos Transportes celebrou hoje o melhor mês de maio da história dos investimentos públicos nas rodovias federais. Desde janeiro já foram aplicados cerca de 4 bilhões de reais na continuidade e retomada de obras que estavam paradas por falta de verba. Na prática, os recursos representam desenvolvimento logístico e segurança nas estradas. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.